Fala galera, Storm na área. Na nossa dica rápida de hoje a gente vai aprender como mudar aqui no site da Sony, na Playstation Store, no navegador web, como que eu acesso a página americana, vejo os preços em inglês, em dólar, e como que eu mudo para a página brasileira e vejo os preços em reais, independente de qual conta que eu estou logado. Eu estou jogando a minha conta aqui, que é na Playstation americana no momento, e estou vendo aqui os jogos em reais sem nenhum problema. Basicamente o que a gente vai fazer é aqui no endereço web, na URL, eu vou trocar essa pequena parte da linguagem aqui. Então onde está escrito PTBR, eu vou colocar EN, em inglês, e US, Estados Unidos ou United States. Se eu der um ENTER, automaticamente ele vai mudar a página para a americana, tá? Nessa reformulação da loja agora, a gente tem essa opção. Lembrando só que não dá para fazer compras, se você está com a conta americana logada, igual no meu caso aqui, você não vai conseguir jogar o jogo em reais para lá não. Você vai ter que fazer todo o processo em dólar ou em vice-versa. Para eu comprar um jogo aqui agora, que está com desconto bom em reais, eu teria que fazer logout na minha conta americana e fazer login na minha conta brasileira. Espero ter ajudado de alguma forma com essa dica. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.